E aí rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais uma edição do canal, né? Terminando de editar o time do Augsburg da Alemanha Então vamos aqui na Bundesliga já criada Temos o Augsburg, daqui a pouco tem o Borussia Dortmund, o Moschengladbach E esses vários outros times, né? Então vamos terminar dessa vez, são os atacantes Opa, eu vim errado aqui Em jogadores, né? Vamos voltar Vamos aqui rapidinho Tudo correto, vamos só deixar assim E nosso primeiro é esse jogador aqui Vamos aqui O nome dele é Marco Eu não sei, alguma coisa Tá aí o nome dele, é só dar pausa e colocar no de vocês aí, beleza? Pra quem é novo e tá chegando no canal Se inscreve, deixa o like aí pra fortalecer Pra gente dar continuidade aí de criar mais jogadores Vamos editar mais e mais os times, beleza? Aí esse Marco, ele é ponta esquerda Eu deixei ele jogando... Essas partes azul é as partes que ele joga fixo E essa que tá verde é a que ele joga mais ou menos, beleza? Então a habilidade eu deixei ele com esse overall Tá aí, beleza? É só dar pausa e colocar no de vocês aí Marco alguma coisa, não sei o nome desse cara não Aqui em habilidades eu não deixei nada Aqui eu deixei de ala produtivo, tá? É só colocar aqui ala produtivo E aqui também não deixei nada Beleza? Então já que não tem nada, vamos passar Vamos aqui em movimentos Deixei movimentos assim Deixei assim mesmo Vamos aqui editar Errei aqui Vamos em uniforme Uniforme, vamos colocar uma chuteira da Nike Eu dei uma pesquisada aqui Eu vi uma chuteira da Nike Pode ser essa aqui mesmo Então aí tá, é assim Vamos pro próximo Físico Eu deixei assim A altura e o peso dele são esses pelo site que eu estou pegando Cabelo eu deixei assim Tá aí Tipo 2 E de cor de número 4, tá? Cor de número 4 É só pegar aí a cor de número 4 e pronto Vamos aqui agora pro que interessa Tá aqui a cor A cor de pele é de cor de número 3 Tá aqui É essa daqui É só colocar aí Pronto Cor do olho eu deixei cor preto Beleza? É só deixar o cor preto Eu deixei um castanho que diga É o segundo que tem Ah, deixei assim A cor da sobrancelha eu deixei a mesma cor do cabelo É só vocês deixarem a cor do cabelo É só vocês deixarem a cor do cabelo Nariz eu deixei assim Aham, a boca eu deixei assim Tá aí É só vocês dar pausa e colocando em vocês Barba eu deixei tipo 7 A mesma cor do cabelo Volume 3 Aham, e aqui eu deixei assim Aham, e aqui eu deixei assim Ficou bem parecido com a foto que eu estou vendo aqui E a orelha ficou assim Beleza? Tá aí Mais um jogador criado Vamos pro próximo O próximo é esse Cali Jury O Cali Jury eu peguei a data A base dele, né A base dele eu peguei totalmente do PES 2020 Então ele está bem parecido Todos os overall, altura, físico, chuteira Tudo pelo PES 2020 eu peguei de lá Pra vocês terem ideia que o trabalho que a gente faz aqui Fazemos sérios No PES 2020 ele está de meia esquerda Se quiserem colocar meia esquerda Tudo bem É a que está de origem Mas eu deixei ele de meia esquerda De ponta esquerda Ponta direita que diga E aqui está aí Como eu disse A parte azul é a parte que ele joga melhor E a parte verde é que ele joga mais ou menos O overall eu deixei assim O overall de habilidade Ficou assim Tá aí É só dar pausa e colocar onde vocês Quando a primeira parte ela encerra aqui Em a resistência Que é a parte que pega E aqui a de baixo vocês colocam assim Não sei se deu pra entender Mas ficou assim E aqui as habilidades Pedalada simples Puxada de letra Passe longo Tá aí Chegou aqui você aperta o botão Pro lado Que está aí Vai vir o restante É só ir dando pausa E colocar onde vocês aí Que vai ficar igual O PES Que está aqui E aqui eu deixei ele de Ala produtivo Que é o que está lá Marcando também E aqui são essas habilidades Tense Beleza É só dar pausa aí E colocar Lembrando que eu estou gravando Pelo Xbox Então o limite É de 10 minutos Então tem que sincronizar A gravação Exatamente com o áudio Que eu estou gravando No celular Então por isso Que eu estou indo Um pouquinho rápido Porque senão vai ficar Um vídeo muito longo Tá aí Como que está aqui Padrão Deixou normal Não tem nada demais Já juntei ali Físico É esse daqui Cabelo Eu deixei assim Raspado E cor de número 4 Exatamente aqui E rosto Eu deixei assim Cor de pele Eu acho que é a cor de pele De número 3 Beleza Cor de pele de número 3 Está aí Cali Yuri Vamos para aqui Vamos em olhos Cor do olho Eu deixei assim E a cor do olho É a cor de olho preto Tá É só colocar lá A cor do olho preto E sobrancelha Eu deixei a cor da sobrancelha Mesma cor do cabelo E aqui eu deixei assim Está aí o nariz Boca Ficou assim Barba Eu deixei assim A barba é a mesma cor Do cabelo Não tem segredo Por isso que eu comecei Editando pelo uniforme Cabelo Essas coisas Para ficar mais fácil De editar o rosto dele E Bochecha e maxilar Ficou assim Ficou bem parecido mesmo Com a foto que eu estou vendo aqui Bem parecido com o pé De 2020 que tinha Está aí Kali Djuri Mais um jogador criado O André Han Vamos aqui Está aí André Han O nome ficou assim Alemão De 30 anos Pé esquerdo E aqui Ponta direita Ponta direita Parte azul São as que ele joga fixa A verde É a que ele joga de relance Mais ou menos Então aqui O overall dele Aqui de resistência Para baixo Resistência Que é do 80 Vocês colocam assim Está aí o overall Vamos aqui A habilidade Eu deixei 6 Ficou cabeçada Ficou Cabeçada Ficou Curto E aqui Ficou Assim E físico Ficou De especialista Em cruzamentos E aqui Não ficou Nada E vamos aqui Movimentos Movimentos Eu deixei Assim Está aí Movimentos E Uniforme Ficou Assim Só Dá uma mudada Aqui embaixo Pronto Exatamente Assim Esse é o físico E cabelo Ficou Assim A cor Do cabelo É a cor De número 2 E rosto Essa aí A cor De pele É a cor De pele De número 2 Também Cor Do olho Eu deixei Uma cor De olho Castanho Está aqui Essa daqui É a cor De número 2 Testa Ficou Assim A mesma Cor Aqui A mesma Cor Do cabelo Nariz Ficou Assim Está aqui Nariz Ficou Um pouquinho Rápido Só Dá Pause E Colocar Aí No De Vocês Aqui Ficou Assim E Aqui Ficou Assim Não Deixei Barba Nenhuma Ficou Assim Tá aí Max Lá Ficou Assim Orelhas Ficou Assim Agora Vamos Para o Próximo Jogador O Próximo É O Base É O Base É Ele É Cópia Da Base É Só Fazer Cópia Da Base Do Dembélé Do Barcelona É Só Ir Lá No Barcelona Fazer Cópia Da Base O Nome Dele Ficou Assim Tá Bom É Só Deixar No De Vocês Assim Só Fazer Lá No Barcelona E Fazer Cópia Dele Nigéria 24 Anos Pé Direito E Ponta Direita Ele Joga De Ponto Direito E Ponto Esquerda E Aqui É Habilidades Deixei Essa Habilidade Ele Não É Um Jogador Titular Então Mas Ele Entra Com Frequências Deixei Assim Aqui Ficou Assim Beleza Tá Aí A Habilidade Do Jogador Não É Pra Ficou Tem Que Tirar Essas Daqui É Que Eu Esqueci De Dar Uma Heditada Como Diz Eu Não Sei Que Tipo De Habilidades Ele Tem A Maioria Que Tem Assim Aqui Já Vi Alguns Lances Alguns Vídeos E Deixei Aqui Ele De Mala Produtivo Aqui Também Não É Pra Deixar Nada Tá É Como Eu Fiz Cópia Da Base De Lá Eu Esqueci De Tirar Então Vocês Vê Se Vão Tirando E Movimentos Ficou Assim Exatamente Acho Que Físico Eu deixei Esse Daqui Ó Tá Aí Físico Só Vamos Dar Uma Mudada No Uniforme No Meião Eu Dei Uma Olhada Aqui O Meião Ele Não Joga Com Ele Padrão É Padrão Tá E Joga Exatamente Assim Uniforme Beleza A Chuteira No Caso Era Da Nike Vermelha Mas No PES 2021 Não Veio Essa Laranja Então É Só Colocar O Vargas É Só Vocês Fazer Cópia Da Base Também Do Tripper Lá Do Atlético De Madrid Ou Da Seleção Da Inglaterra É Só Fazer Do Trippier Beleza E Aqui Vocês Colocam Assim É O Robert Vargas Tá Ficou Exatamente Assim Suíça 22 Anos O Overall Dele Exatamente Aqui Essas Partes Eu Peguei Do PES 2020 Porque Tem Ele No PES 2020 E Simplesmente No 2021 Não Veio E Habilidades Ficou Assim É Só Deixei Um Por Uma Mais Tipo Aqui Era 86 E Eu Deixei 87 Só Aumentei Uma Mais Tá Porque Geralmente Eles Dão Uma Mudada Assim Quando Vem No Jogo Quando Troca De Jogo Dá Uma Mudada No Overall De Cada Um E Habilidades Ficou Essas Aqui É Habilidade Que Eles Têm São Cinco Aqui Tem Quatro E A Outra É Aqui Embaixo Malícia Ala Produtivo Também É Só Colocar Ala Produtivo No De Vocês E Aqui Ficou Essas Três Aqui Beleza Mais Um Jogador Que É Fácil De Criar Ele É Bem Parecido Exatamente Com Tripper Mesmo Então Por Isso Que Eu Deixei Essa A Face Dele Assim Tá Aí O Movimento É Só Dar A Pausa De Colocar No De Vocês Mais Uma Vez Aqui Vou pedir Se Inscreva No Canal Compartilha O Vídeo Deixe Um Like E Se Tem Algum Time Ou Algum Jogador Que Você Queira Que Eu Fique Deixa Aí Nos Comentários Qual Que É O Time Que Você Queira Ver Editado Beleza Ali Ele Tem Aqui Aqui Em Bandage É Só Colocar Esquerda Quando Uniforme Pronto Tá Aí Mais Um Jogador Criado Do Atlético Do Augsburg Lá vai É Esse Aqui É Mais Um Jogador Que Vamos Ter Que Editar Tá Aí O Nome Dele Tá É Só Dar Pausa E Colocar No De Vocês Alemanha Trinta Anos Pé Esquerdo Ah Eu Deixei Ele De Ponta De Segundo Atacante Segundo Atacante Ele Joga Fixo Nessas Quatro Posições Ali Do Ataque Então É Só Colocar No De Vocês Aí E Aqui Ficou Assim Aqui Tá O Overal Dele Tá Exatamente Assim É Só Vocês Dar Pausa E Colocar No De Vocês Aí Beleza Aqui Habilidades Tem Essas Daqui Cabeçada Chute De Longe Folha Seca Afinal De Assuma Cobrática Não Chute De Primeira Também Não Essa Daqui Vou Tirar São Mais Cima Tá Que ele Tem Só Aquelas Três Essas Outras Aqui Também Não E ele É Um Super Substituto E Essas Três Cabeçada E Chute De Longe E Folha Seca São Só Essas Três Estilo De Jogo É Artilheiro Tá Bom E Aqui Também Não É Pra Ter Nada Tá Divo Velho Essas Duas Aqui São Só Essas Duas Mesmo Tá Vamos Aqui Em Movimentos Tá Aí O movimento Dele Ficou Assim Mesmo Não Eu Acho Que Dá Uma Mudada Aqui É Aqui Que É Dois E Isso Exatamente Assim Vamos Aqui Para Uniforme A chuteira Dele Eu Não Vi Qual Que Era Mas Vamos Daqui A Pouco Eu Deixo Nos Comentários Qual Que É Pra E Ficou Assim É Porque É Difícil Procurar A chuteira Muito Trabalho Então Prefiro Deixar Assim Mesmo Às Vezes Quando Eu Assisto Um Jogo Eu Vou Anotando A chuteira Que Cada Um Tá Jogando Entendeu Qual Que É Marca Então Como Eu Estou Muito Trabalhando Aí Não Deu Pra Fazer Mas É Assistir Uns Jogos Assim E Aqui Ficou Assim A Cor De Pele É A Cor De Número 3 Tá A Cor De Número 3 Tá Aí Aqui Ficou Assim A Cor Castanho É A Segunda Cor Do Olho Deixei Aqui Exatamente Assim Aqui É A Mesma Cor Do Cabelo Tá Então Ficou Assim Nariz Ficou Exatamente Assim Boca Boca Ficou Assim Barba Não Tem Então Não Precisa Passar Ele Não Tem Barba E Aqui Ficou Assim E Orelha Ficou Assim Então Então Tá Aí Mais Um Jogador Aqui Eu só Acho Que Eu Não Mudei Né É Aqui É Tipo Dois Tá Então Fica Assim Aí Ó É Só Colocar Em Penteado Volume Dois Ali Então Tá Aí Mais Um Jogador Criado Do Osburgo Esse Gregorix É Só Ir Na Seleção Da Austrália E Pegar Lá Esse Aqui É Um Jogador Que Tem Que Criar A Cópia Da Base Dele É Cópia Do Japão Tá Vocês Vem Aqui Cópia Da Base Aí Pra Quem Não Sabe Fazer Vem Aqui Em Oceania Japão E Faz Cópia Da Base Deixa Ver Eu Só Acho Aqui Que Eu Esqueci Qual Que Era Não É Não É Não É Esse Daqui Tá É Só Fazer Cópia Da Base Desse Jogador Aí Vamos Lá Tá Aí O Nome Dele Como Que Ficou Chang Hong Também Difícil Esse Nome Coreia Do Sul 20 Anos É Atacante Aqui Não Tem Nada Deixei Ele Como Overal Porque Ele Não É Titular Ele Veio Da Base Então Ficou Assim Tá Aí O Overal Dele Aqui Pra Baixo Vamos Lá Exatamente Assim Aqui Não Tem Nada Aqui Também Não E Aqui Também Não Movimentos Ficou Assim Movimentos Uniforme Ficou Assim Físico Que Diga Ficou Assim Tá Aí O Físico Dele Eu Mudei Só Mais A Altura E O Peso Do Físico E As Chuteiras Ficaram Assim Beleza Tá Aí Mais Um Jogador Criado Do Ausburg Criado O Ausburg Da Alemanha O Próximo A Gente Vai Dar Só Uma Passadinha Aqui Nos Dois Pra Ver Se O Elenco Tá Correto O Próximo É O Borussia Do Ótimo Tá Então Se Inscreva Aí No Canal Deixa O Like Que Da Quem Sabe Logo Logo A Gente Passa Aí No Borussia Do Ótimo Vai Aparecer No Canal Beleza Tá Aí Jogadores Criado Então Valeu Até A Próxima Fui